Alberto, parabéns pela aprovação, muito obrigada por ter aceitado dar essa entrevista pra gente já tá aí há 5 anos nos Estados Unidos 5 anos, não são 2 nem 3 nem 4, mas 5 anos 5 anos, você procurou a Leão pra fazer um ajuste de status foi um ajuste de status eu já tava aqui há quase 2 anos, eu cheguei aqui em 2018 no meio de 2018 vim com esposa e uma filha enteada e quando eu cheguei aqui estudei por mais um ano e meio, era um mestrado que tinha 2 anos de duração quando fez um ano e meio eu parei e apliquei, na verdade eu apliquei e aí parei de estudar, porque logo depois que você faz a aplicação no processo você pode parar de estudar, você não precisa mais ter vínculo com nenhuma instituição de ensino e aí eu por motivos financeiros eu optei por parar de frequentar a faculdade naquele momento mas assim, foi um período complicado, porque o meu processo ele foi iniciado em fevereiro de 2020 pra quem não se lembra foi um mês antes da pandemia um mês antes de começar a pandemia é, e assim a pandemia aqui foi um foi um período muito enrolado de começar o lockdown né é, porque ninguém sabia se as repartições públicas iam parar e para, não para, a imigração para resumo da ópera a imigração parou eu acho que depois de uns três ou quatro meses de de lockdown né o lockdown foi em março acho que o começo de março foi e o meu processo ficou parado né ficou parado e assim a minha foi uma loucura porque o meu processo sou eu minha esposa e a minha enteada né era né continua sendo e aí o que que aconteceu os processos foram separados foi um foi para o Texas o meu foi para o Texas o delas o delas foi para a Califórnia e aí parou tudo na pandemia e aí um documento a documentação da questão lá do Combo Card que normalmente demora sei lá três meses para sair o meu demorou um ano e meio para sair meu Deus é foi uma loucura documentação não chegava chegava a documentação pela metade sejamos sinceros bagunça de repartição pública foi um pesadelo né em qualquer lugar não tem absolutamente nada a ver com o meu grupo porque o serviço foi prestado direitinho só que quando caiu na imigração pelo eu acho que talvez pelo momento de pandemia foi uma coisa muito muito bagunçada e assim depois de depois de dois anos eu recebi uma resposta pedindo RFA né e aí eu enviei a RFA isso já era 2022 eu acho é 2022 começo de 2022 e aí eu recebi a RFA e logo depois eu recebi uma negativa nossa meu mundo meu mundo foi assim é a gente fica aqui a gente fica muito muito tenso né porque a nossa vida gira muito em torno de de documentação né a gente obviamente a gente quer estar com status em dia aqui né assim principalmente a gente que já vai acumulando anos aqui a gente vai querendo sempre poxa preciso dessa documentação preciso pra pra vida fluir com mais tranquilidade né porque tudo fica muito burocrático né quando você deixa um status cair ou fica com documentação vencida tudo pra renovar fica inviável né fica fica no meu caso que tava com todo status legal tudo direitinho só que com documentação atrasada eu não conseguia renovar carteira carteira de motorista então cara foi foi um período bem bem chato assim né mas veio a RFE voltando a questão da RFE veio a RFE e logo depois assim dois meses depois veio a negativa aí eu caramba o que que eu vou fazer só que aí já tinha nascido meu filho né que eu tenho um filho que nasceu aqui ele nasceu em 2019 e assim não sei se você tá escutando ele gritar não consegui escutar como que ele chama é Natan aí é aí ele nasceu e deixa eu pegar o fio da meada aqui o que que o que que pode falar pode falar não pode falar o que que a Leão te disse quando veio essa negativa não assim contra atualmente eu já sabia que ia ser feito um novo processo e reenviado né porque eles já garantem isso logo depois se tomar uma negativa a gente refaz o processo e reenvia então assim a negativa não é o fim da linha exatamente mas mesmo assim é mas mesmo assim assim quem tá aqui eu particularmente eu sou um estrategista então eu sempre penso na pior hipótese então assim na pior das hipóteses eu vou tomar outra negativa e aí qual vai ser né então assim pessoalmente óbvio que a gente tenta não externar isso pra família e tal mas eu fiquei muito tenso até porque eu tenho enteada minha enteada tem a família dela lá no Brasil então assim cair no status de legalidade era uma coisa assim que eu e assim ao mesmo tempo a vida aqui vai criando raízes assim muito rápido né porque tudo funciona muito rápido aqui é o que eu falo com os meus irmãos em um ano o que você conquista em um ano em dez anos no Brasil você conquista em seis meses aqui seis meses um ano pelo menos pra mim foi assim né mas eu ouço isso dos outros clientes também é então assim você vai criando raiz muito rápido então poxa imagina só quem tá aqui sei lá quatro anos né então você já tá bem enraizado aqui a família já tá adaptada trabalho escola pô minha filha já tá na faculdade entendeu então assim você vai criando raízes muito fortes aqui muito rápido então caramba eu comecei a ficar meio nervoso porque eu falei caramba e aí qual vai ser poxa principalmente pela Duda porque ela tem família aí no Brasil caramba será que o que vai acontecer vou entrar com outro processo é mais grana enfim resumo da ópera eles reenviaram lá e aí depois de um ano e eu acho que quase um ano e seis meses cara depois do reenvio né saiu a aprovação eu tava conversando inclusive eu tava até conversando no carro com meu irmão no dia eu tava no telefone com ele ele pô e aí ele sempre pergunta do meu processo até porque o meu irmão é amigo do Léo e do Guto são colegas de militarismo de marinha dos anos passados e aí ele sempre me perguntou qual vai ser o plano B o plano C porque aqui a gente tem que ser estrategista né aí eu falei pô cara sinceramente eu já não sei mais o que que eu vou fazer porque assim eu tenho raiz aqui pra caramba né assim o meu filho ele é especial então assim suporte médico aqui é uma coisa assim pô fora da curva sabe totalmente fora da realidade assim se você avaliar friamente não tem como voltar não tem sabe se você for avaliar friamente assim pelo bem da sua família não tem como voltar então assim aquilo ali tava me dando uma angústia muito forte porque assim você nunca quer deixar o seu status cair né mas eu tava entre a cruz e a espada e como foi receber a notícia da aprovação depois de desse sofrimento dessa de toda essa angústia dessa ansiedade da negativa é eu tava conversando com meu irmão no telefone ele aí qual vai ser não sei o que eu falei cara aí na hora pintou lá uma mensagenzinha lá eu tinha Rafael advogado ele é um grupo Rafael ele é um grupo eu pô não conhecia não tinha tido contato com ele né ele disse Alberto se o senhor puder entrar em contato eu vi a mensagenzinha deu um pop-up aqui no celular né o seu processo foi aprovado eu li assim eu falei caraca eu tava falando com meu irmão eu falei caraca aí o advogado acabou de me mandar aqui uma mensagem falando que pô o processo foi aprovado e tal deixa eu desligar aqui vou ligar pra minha esposa aí eu desliguei com meu irmão né aí eu primeiro eu liguei pro Rafael né eu falei pô Rafael que parada é essa não brinca com esse negócio não cara isso aí é coisa séria pô é não cara saiu aqui o processo foi aprovado e tal eu falei pô tu tem certeza tu checou o número aí ele não tá beleza deixa eu ligar pra minha esposa eu desliguei na cara dele aí eu liguei pra minha esposa pô minha esposa chorou caramba foi mó loucura cara aí pô assim duas toneladas tiradas das costas entendeu foi bem foi bom foi muito bom a sensação muito boa sensação muito boa parabéns parabéns valeu obrigado vocês merecem muito nossa que história né que porque tem pessoas que o processo ele corre tão rápido né e outras que demoram não foi o caso pouco mais de tempo mas o seu teve uma pandemia teve uma negativa uau e você não desistiu né a Leão não desistiu você não desistiu e teve esse final feliz ou começo né é um começo de uma história é um recomeço aqui a gente tem que é um recomeço é um recomeço mas mas é um recomeço com perspectivas assim infinitas pra quem pra quem pensa em vir pra cá assim depois que você no meu caso eu vivi um período aqui né como um imigrante não ilegal porque meu status tava tudo em dia trabalhando tudo certinho mas depois que você se torna um cidadão né um residente permanente né no caso que é o que vai acontecer agora nos próximos nos próximos momentos aí o seu leque abre assim absurdamente né inclusive questão de validação de diploma bolsas de estudo incentivos do governo assim vem tudo na tua direção entendeu então assim o estado te estimula muito a crescer né nesse sentido assim no sentido do estudo principalmente estudo em nível superior né existem milhões e milhões de bolsas de estudo né porque aqui as empresas elas podem reverter o taxation né os impostos em instituições filantrópicas que de fato exercem a filantropia no caso filantropia de bolsa de estudo existem centenas e centenas de empresas que pegam o taxation e transformam em bolsas de estudo então assim o que não falta aqui na América é bolsa de estudo então pra quem tem filhos que tem essa essa vontade de vir pra cá mas acha que pô cara chegou aqui principalmente com documentação com eu vejo que na Leão Grupo o pessoal tá fazendo muito muito processo consular né então o pessoal que chega aqui já com esse passe verde aí o green card cara as possibilidades são infinitas pra quem tem família pra quem tem crianças adolescentes que tão vindo pra cá pra começar a vida que eu creio que seja uma quantidade grande de pessoas né que tem esse objetivo aí cara eu fico muito muito feliz pela minha pela minha enteada que tipo assim cara as possibilidades dela ela já tá na faculdade tá fazendo enfermagem a gente tá indo pro segundo semestre agora uau legal as portas estão abertas o mundo é dela entendeu cara muita muita possibilidade entendeu é um mundo realmente diferente engraçado você é tão jovem achei que era uma criança sua enteada não ela tá com 18 tá com 18 é uma criança aquela criança é uma criança mas ela tá com 18 você me disse que já morou dos 10 aos 12 anos nos Estados Unidos por conta do seu pai que era militar né e teve que você teve que morar um tempo aí com ele mas o que fez você 5 anos atrás decidir retornar depois de tanto tempo eu acho que as memórias de infância nunca saem na nossa cabeça né e assim eu tinha eu sempre tive memórias muito boas daqui né como família veio a família inteira né meus dois irmãos também que são mais velhos eu sou mais novo são dois mais velhos mas é escadinha né então assim a gente tem muita a gente eu pelo menos tinha muita lembrança bacana daqui né de tudo na Flórida também não a gente morou em Washington né em DC lá na capital né era um cargo era um cargo militar enfim e normalmente esses cargos são na capital né e assim eu tinha muitas memórias boas e eu acho que eu queria proporcionar isso pra Duda e pro Natan que tava por vir né eu não sabia mas papai do céu sabia né então assim vocês pensavam em ter outro filho é sim sim com certeza e assim e papai do céu abençoou porque eu acho no fundo no fundo foi a coisa que eu sempre persegui assim estar aqui né viver aqui porque eu acho que foi um momento muito feliz na minha infância né que talvez tenha me levado a vir pra cá né a história é maior eu não sei quanto tempo você tem aí mas assim a história é um pouquinho mais complexa porque eu ia aplicar pro Canadá aí não deu certo só que eu já tava com toda a documentação na mão e aí minha esposa falou cara vamos aplicar pros Estados Unidos né pro visto de estudante né e aí a gente foi aplicou e graças a Deus deu certo hoje em dia graças a Deus foi pra cá porque assim Canadá é brilho pra caramba né e pô Rio de Janeiro praia e tal lá não ia ter isso né é verdade ia ser mais difícil se habituar é claro que a gente se adapta né eu sou eu eu acho que eu e minha esposa a gente com certeza se adaptaria sem problema nenhum até porque a gente gosta de um friozinho e tal mas assim a realidade é que a Flórida é mais parece mais com casa né mais com Rio de Janeiro né com Brasil né então assim você foi pra fazer mestrado aí é vim pra fazer um mestrado foi um mestrado foram eu apliquei lá pro Canadá aí na verdade eu tomei uma negativa do visto de estudante no Canadá o que é muito mais difícil né de acontecer porque no Canadá as portas são muito mais abertas né pra pra imigração de estudante né é imigração assim pra pra vistos de estudante é muito mais fácil só que na hora de fazer a documentação que eu fiz eu fiz errado questão de valores de tempo de estadia enfim e aí quando bateu no consulado lá ele falou ó você não tem fundo suficiente só que eu eu que apliquei errado tipo assim eu calculei um valor pra um semestre só que eles queriam o valor do curso inteiro que era o curso de dois anos então botei o fundo insuficiente aí o cara me deu a negativa ah entendi e o detalhe e o detalhe você coloca isso realmente e o detalhe foi o seguinte eu fiz a aplicação pro visto de estudante pros Estados Unidos eles me aprovaram aí beleza me aprovaram me mandaram pra casa aí você preencheu o valor certo né não eu nem preenchi eu contratei um cara pra preencher quando eu fiz a aplicação eles deram ok beleza mandei o passaporte pra eles e eles mandam de volta né tipo 2, 3 dias depois você pode acompanhar pelo sistema né o teu passaporte só que ficou parado no sistema um dia dois dias eu falei pô que processo é esse aí eu entrei em contato aí eles mandaram uma mensagem assim por e-mail favor voltar ao consulado dia tal era tal tipo no dia seguinte aí eu putz caraca pra entrar no consulado é extremamente burocrático né não sei se enfim você não consegue entrar no consulado é você não consegue entrar só se você tiver appointment se você tiver marcação aí tem que mostrar é bem burocrático só pra entrar no consulado dos Estados Unidos aí eu fiquei batendo na janela lá e tal aí o cara ficou assim tipo o que que tu quer eu falei cara eu não sei o que que eu tô fazendo aqui mas mandaram eu voltar aí o cara só um minutinho me dá teu nome ó Alberto cara o cara passou o meu passaporte da minha esposa por debaixo da porta ele devolveu o meu passaporte e falou ó entra na fila de novo aí eu pô caraca debaixo da porta literalmente ele passou o meu passaporte que isso gente aí pô aí tava sem visto meu passaporte eu caraca aí eu falei Evânia vamos ter que voltar tomamos nega vamos ter que fazer a entrevista de novo né aí o cara nossa aí eu comecei a tremer falei caraca comecei a tremer tremer falei putz aí eu entrei aí eu consegui entrar no consulado né eles abriram lá a porta e tal ele falou ó entra na fila de novo entra na fila de entrevista eu falei pô mas eu já fiz a entrevista e tal tô com o passaporte na mão vou ter que fazer de novo né aí eu caraca já tremendo já aí quando chegou na minha vez na entrevista a mulher falou assim eu tô vendo aqui no sistema que você fez uma aplicação pra visto de estudo no Canadá aí eu olhei assim eu fiz ela e por que que foi negado aí eu expliquei pra ela que eu eu apliquei errado porque não tinha fundo suficiente ela olhou pra minha cara e falou assim ok aí carimbou e aí pediu de volta o passaporte tipo assim ela já tinha informação ela só queria saber se eu ia falar a verdade mas aí você teve o visto aprovado aí sim ela tá bom me dá aqui o seu visto foi aprovado aí eu devolvi o passaporte aí sim aí dois dias depois três dias depois chegou o passaporte na minha casa que susto eu fiz duas entrevistas nossa mas aí eu vim pra cá e aí o resto é história né e o resto é história e me conta como é que foi a sua história com a Leão Group como que foi cara foi foi bacana assim na verdade o Léo é muito amigo do meu irmão o Léo e o Guto né os meus dois irmãos são de marinha eu acho que o Léo era da turma de um irmão e o Guto da turma do outro enfim alguma coisa do tipo e assim os meus irmãos fizeram contato com ele com o Léo né e eu acho que na época o Guto ainda não estava trabalhando com o irmão com o Léo e assim ele começou a fazer o processo assim como paguei tudo direitinho mas como assim foi um processo muito eu creio que tenha sido muito pessoal para ele porque como tinha esse envolvimento de amizade entre o meu irmão e eles né eu acho que ele deve ter levado muito para o lado pessoal de tipo assim tem que acontecer tem que acontecer tem que acontecer né e assim as coisas foram desandando assim não por conta da Leão Group mas por causa da imigração né esses negócios de RFE desaprovação e eu creio que ele deve ter ficado bem tenso também né mas no final eu conversei com o Guto também logo depois saiu a positiva lá e assim ele estava super feliz super aliviado também ele falou cara teu processo estava muito redondo a gente estava desesperado aqui porque não ia para frente não ia para frente tal mas cara graças a Deus deu certo e todo mundo ficou feliz e foi foi bem bacana foi muito legal e o que que você diria para pessoas que tem vontade de morar nos Estados Unidos e estão com medo de dar esse passo cara assim é o que eu falo para o meu pai meu pai está no Brasil né eu falo pai a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter embarcado naquele voo em julho de 2018 com a minha família eu não sabia o que eu estava fazendo fazia ideia do que que eu ia encontrar aqui não tinha amigo não tinha nada eu vim eu vim para cair em hotel dez dias eu vim com dez dias de hotel pago e tipo assim para para alugar uma casa não sabia não conhecia o bairro não sabia de nada então assim graças a Deus tudo deu certo as coisas acontecem aqui né é tudo tem dado muito certo minha família está super feliz e é aquela é o que eu falo assim a sorte ela favorece os audazes mesmo né o cara para não é porque não estou me vangloriando nem nada não mas o a imigração o cara que migra ele é é forte entendeu porque não é fácil é uma outra cultura eu particularmente eu sei falar inglês sabia desde criança mas tem gente que chega aqui com com cem dólares no bolso entendeu e as pessoas conseguem é muito comum as pessoas mudarem a vida delas aqui então assim a base de muito trabalho muita luta né é muito muita força de vontade não é fácil mais uma vez é mas cara se a pessoa se você for uma pessoa trabalhadora que tem a força de vontade cara as portas vão se abrir aqui entendeu é um país que favorece muito aquele que trabalha né é um país feito é pro imigrante que trabalha é um país forjado à base da imigração né então assim é não tenha medo quer dizer medo tu vai ter não vai ter jeito né mas encara de frente que as coisas acontecem a sorte de fato favorece as saudades entendeu vai acontecer vai 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 ser perrengue mas cara as coisas vão acontecer e e você vai ser muito feliz aqui nessa terra porque é uma é uma terra que de fato em se plantando tudo dá entendeu aqui de fato você planta e você colhe aqui é é uma terra muito abençoada por Deus parabéns pela história Alberto parabéns muito sucesso pra você e sua família aí curtam esse momento essa nova etapa que começa pra vocês aproveitem estamos muito felizes por fazer parte dessa história me contem sempre com a Leon Group gostaria de dizer mais alguma coisa pra encerrar queria assim mandar um abraço pro Léo e pro Guto aí que me aturaram pra caramba falar pra eles que o trabalho que eles fazem eu acho que é o sonho de todo imigrante que vem pra cá e consegue as coisas devagarzinho e fica olhando pro Brasil a gente fica com um aperto no peito porque a vontade que tem é de cara trazer todo mundo pra cá sabe e o trabalho deles é muito bacana porque eles conseguem é óbvio é um trabalho monetarizado tem que ser como todo trabalho tem que ser monetarizado mas cara o que eles fazem por essas pessoas cara é uma coisa assim é transformador mesmo e pô brigadão Léo brigadão Guto vocês estão no meu coração no coração de toda a minha família aqui ai fico muito feliz em ouvir isso eu agradeço em nome de toda a equipe da Leon e mais uma vez parabéns pela aprovação e muito muito sucesso pra você e sua família aí nos Estados Unidos viu beleza brigadão aí pela atenção um beijo grande abraço boa sorte pra vocês aí galera Léo obrigada tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti